E, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, Na última sexta-feira, eu solicitei registro nos anais desta Casa acerca da decisão tomada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, visando tornar mais transparente e eficaz a informação sobre os serviços oferecidos pelas operadoras dos planos privados. As medidas, conforme mencionei, criam critérios para a divulgação da rede de prestadoras e garantem, assim, a atualização em tempo real das alterações feitas. De acordo com as novas regras que serão submetidas à consulta popular, esta semana, as operadoras de plano de saúde em todo o país terão que divulgar na internet suas redes assistenciais permitindo que o beneficiário localize de forma mais ágil todos os prestadores de serviços contratados. Sinceramente, creio que isso já irá emprestar alívio aos usuários para quem as dificuldades começam justamente a partir da identificação de que médico, qual especialista, qual unidade ambulatorial ou de exames poderá lhe servir, sobretudo nos atendimentos onde existe um quadro de urgência. Eu mencionei minha intenção de retomar o assunto porque, na verdade, o que se tem é um número cada vez maior de brasileiros que buscam, nos planos de saúde privada, uma extensão protetora, conforme pesquisa sobre o consumo do brasileiro em 2011. Inclusive, o acesso universal à saúde foi apontado pelo ministro Alexandre Padilha como um dos grandes desafios de sua gestão. Essa é, sem dúvida, uma das maiores reivindicações da população que, com o aumento da renda, sinaliza o desejo de adquirir um plano de saúde. O ministro mostra disposição para enfrentar a questão, ao mesmo tempo em que acena o maior diálogo com o setor da saúde suplementar, hoje com quase 45 milhões de beneficiários no país, o equivalente a 23,4% da população brasileira. Seguindo, portanto, no tema proposto, tem-se que as operadoras com mais de 100 mil beneficiários deverão apresentar georreferenciamento por meio de imagens ou mapas que indiquem a localização espacial geográfica de cada prestador de serviço da saúde. Operadoras com até 20 mil beneficiários deverão informar a rede credenciada na internet, permanentemente atualizada. A rede assistencial deverá ser exibida por cada plano de saúde, apresentando o nome comercial do plano, o número de registro na ANS ou o código de identificação no sistema de cadastro de planos comercializados antes de janeiro de 1999. Em relação aos prestadores de serviço...